Esta é a história de Paulo José Alexandre A vida do pobre é cada vez mais delfício Quando ele não tá sofrendo, tá fazendo alguém sofrer Até pra comer tem que fazer sacrifício O salário que ganha não dá nem pra adoecer A situação é mesmo financeira E a mulher um tanto gestante E a barriga roncando a noite inteira Com saudade do rango de trezentonte O mais novo dos nove não para de chorar Paulinho Turico que já está roxo de febre E a cidade mais perto daqui é joar Vou mandar a mulher lá nem que seja num carro de frete Mulher deixa de preguiça, vê se se mexe Abrante o furiquinho que eu tô a levantando Enquanto eu a levanto vê se tu se aveste Pra levar Paulo Furico ele já tá até gopando O Paulo já tá roxinho Se apresse arrume o bichinho É bem melhor começar a rezar E leva Paulo Furico até enjoar Você vai sim, você vai levar Paulo José Alexandre até enjoar Você que é mãe tem que se conformar E leva Paulo Furico até enjoar Você vai sim, você vai levar Paulo José Alexandre até enjoar Você que é mãe tem que se conformar E leva Paulo Furico até enjoar A vida do Bob é cada vez mais da vez Quando ele não tá sofrendo, tá fazendo sofrer Até pra comer tem que fazer Só de ver se o salário que ganha Não dá nem pra adoecer A vida do Bob é cada vez mais difícil Quando ele não tá sofrendo, tá fazendo sofrer Até pra comer tem que fazer Só de ver se o salário que ganha Não dá nem pra adoecer A situação é mesmo financeira E a mulher o tanto gestante E a barriga rogando a noite inteira Com saudade do rambo de trezentão E o mais um dos nove não para de chorar É Paulinho Furico que já tá roxo de febre E a cidade mais perto daqui É suado, mandado e é lá no carro de prédio E a mulher deixa de preguiça Vê se se mexe A pronta o Furiquinho que eu tô a levantando Enquanto eu a levanto Vê se tu se ameixa Pra levar Paulo Furico Ele já tá degobando O Paulo já tá roxinho Se apresse, arrume o bichinho É bem melhor começar a rezar E leva Paulo Furico até em joar Você vai sim, você vai levar Paulo Furico até em joar Você que é mãe tem que se conformar E leva Paulo Furico até em joar Você vai sim, você vai levar Paulo José Lixão que até em joar Você que é mãe tem que se conformar E leva Paulo Furico até em joar Pega para em joar Pega para em joar Sãs, e j Má tem que se torch Obrigado.